O Outro Lado da Ju O lado do sonho onde acontece a minha realidade www.outroladodaju.pt Pingos de chuva Leva-me, meu amor Embalada nos pingos de chuva E diz-me que o sol volta já amanhã Quando voltares E volta, meu amor Que eu guardo o reflexo da lua na minha pele Para que me molhes com a chuva dos teus desejos Que eu sei que ainda guardas em ti Sonha-me, meu amor Que te não esqueço E se puderes, leva-me no teu peito Junto ao coração Que me juraste em cada madrugada minha Que te dei Depois, devagarinho, ilumina-me Que as noites em que te sonho São as noites que desejo Que se alonguem no meu corpo E que no teu corpo Sejam constantes os desejos de nós Se, meu amor Se, meu amor, os meus beijos se dissolverem Nos pingos de chuva por acaso Não julgues que te não desejo É que se amar-te mais eu pudesse Não me sobraria um pingo de força Para ser corpo Todas as vezes Que ao invés do teu corpo Ao meu lado Se deita A solidão O outro lado da Ju O lado do sonho Onde acontece a minha realidade www.outroladodaju.pt